Eu já tive paciente que começou a análise comigo justamente por sermórdia. Para eu saber lidar com o lado espiritual. Porque como ficou esse preconceito contra a meditação, meio contra a religiosidade, etc, etc. Muitos psicanalistas não aceitam a espiritualidade. Eu tive uma praticante que começou a fazer a terapia e em um mês eu estava quase destruindo ela. Tanto como praticante do Zen como como ser humano. Porque estava pondo ela em conflito total. A solução foi parar com aquela terapeuta. Aí mais tarde conseguimos colocar ela assim como terapeuta de psicanalistas e humanista. Então, muito bem, Monge. Então, assim, nesse momento aqui em que você vai agora ser uma psicanalista. Então, você fala do espaço. Como que você vai se organizar no teu espaço? É lá. Então, você tem o espaço da Monge e você tem o espaço da... Da psicanalista. Da psicanalista. Da psicanalista. Isso que é importante, então, que eu gostaria de falar na continuidade, que o psicanalista precisa sempre estar continuando a sua formação. Estar sempre estudando, estar sempre fazendo análise, estar sempre fazendo supervisão, Então, tendo a sua técnica da psicanálise arrefeiçoada, técnicas complementares, técnicas auxiliares, que através que, então, aqui poderíamos ver em que momento poderia também ser utilizada, de que forma, com sempre atividade, para ajudar a vencer os mecanismos de defesa ou transferências, às vezes, que impedem o avanço da análise. Sim. Então, isso tudo é a continuidade do psicanalista. Sim. Então, o que ainda você, após a conclusão, precisa receber a identidade profissional, a identificação profissional, que quem vai integrar é o sindicato. Então, toda essa continuidade agora, se você lá vai querer atuar como profissional, você vai precisar também ver a parte legal da documentação, né, de como atuar, então, como psicanalista. Sim, sim. Certo? Sim. Então, meus parabéns pela tua apresentação, pela tua caminhada, por todos os resultados, por toda vontade, por vontade, esforço, persistência e agora, então, apresentando todos esses resultados e sabendo que, também, agora, você é americana também. Não, mas você tem cidadania americana, né? Como? Tem cidadania americana? Sem língua da minha. A americana, então, é no sentido, também, que ela reencontra, talvez, a análise ou a caminhada te faz reencontrar teu grande amor, né? Ou retorna ao amor e você se permite vivenciar esse amor. Então, esta nova experiência, esse novo modelo de vida é que traz a grande transformação, a virada, vamos dizer, o encontro daquilo que você buscou para juntar, né? Fazer essa integração. Então, seja muito feliz, Monja, estaríamos sempre juntos, né? Participando dessa caminhada. Sim. Muito obrigada. Parabéns pela convite. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou ser breve, mas gostaria de retomar alguns aspectos em relação ao teu trabalho, o quanto ele teve uma fundamentação científica e essa questão do idioma, da língua, na verdade é a tua língua materna, o inglês. É o contrário. Ela passaste por todo um processo, então, às vezes algumas palavrinhas ainda escapam, não consideradas como um ato falho, mas ele foi muito bem revisado, inclusive o texto, ele está coerente, ele está numa lógica e bem escrito, bem fundamentado. A tua apresentação também condiz em relação a esse histórico, um referencial bibliográfico admirável, foram 11 páginas de referências bibliográficas e tu foste e tiveste esse privilégio pelo idioma e poder beber da fonte. Então, isso é algo que, na nossa cultura, de alguma forma, a gente chega a ter acesso, muitas vezes, com uma defasagem de décadas, a alguns materiais. Também me encontro no meio de alguns autores, onde John Kabat-Zinn foi um autor que, através de um outro livro, que é Nossos Filhos, Nossos Mestres, fala de uma linguagem muito apaixonante, muito acessível, dicas, dicas de pais, e ele usa metáforas, inclusive, no trabalho de parto. Em que mulheres que têm medo ou têm dificuldade de entrega possam visualizar seu corpo e visualizar sua pelve, abrindo-se como um botão de rosa, para que o bebê possa nascer de um parto normal, natural. Então, são recursos de uma linguagem acessível, que não precisaria passar por uma prática, mas que, através dessa leitura, com metáforas, com símbolos, isso é uma leitura muito antiga. E também, em paralelo, autores, tu usaste na bibliografia, o próprio Daniel Goleman, quando chegou o best-seller, em 2006, no Brasil, sobre a inteligência emocional, ele tinha o primeiro livro, que era 15 anos anterior à inteligência emocional, que foi sobre a mente meditativa. Então, a iniciação de Goleman foi através da meditação. E depois disso, principalmente na área da psicosomática, em supervisões, um dos livros que se utiliza junto e paralelo a toda a clínica psicanalítica, é a importância da visualização. O próprio Salésio, em 2003, deu uma formação aqui no Instituto, acho que tu é dessa época também, Isabel. Em 2003, nós tivemos um curso que era sobre o poder das imagens. Então, a gente teve também o privilégio de trabalhar o quanto a visualização, o quanto as imagens, elas podem tanto ser ressignificadas em traumas, experiências negativas, que tem a lembrança, como também essas imagens, elas podem ser altruístas, podem ser construídas, todas as imagens idealizadas. E aqueles sonhos, aqueles desejos, quando se coloca um desenho, quando se coloca uma imagem, quando se coloca algo do qual eu posso visualizar, seja de uma forma mental, seja de uma forma prática, isso tem muito mais chance de acontecer. Trazendo para a clínica da psicosomática todos os casos de supervisão, casos clínicos em que tem doenças graves, principalmente o câncer, é onde se trabalha muito esse estado de conscientização, mas também a possibilidade de fortalecimento do ego, um aumento de consciência, mas uma âncora na cura através da visualização. E aí junta o projeto de vida, por que viver, por que superar essa doença, por que superar essa cirurgia, por que superar uma quimioterapia com todos os efeitos colaterais e o que vai trazer, que é um outro livro do Goleman, que é Equilíbrio Medi-Corona, onde tem pesquisas que comprovam que pacientes internados que passaram por uma visualização lidam melhor com a dor, mas principalmente fortalecem o sistema imunológico. Mas veja bem, isso tudo não pode ser jogado de uma forma alavante, né? E aí é onde eu coloco até como uma pergunta e uma resposta. Todo psicanalista pode exercer a prática de meditação, seja consigo, seja com seus pacientes? Não. E aí está a resposta onde eu, de alguma forma, concordo com as tuas considerações finais e tu explicaste na tua defesa que precisa de uma formação específica. Logo, mediante supervisão, mediante orientação, é o que também a banca avaliadora percebe, que o fato de ter esta formação, em algum momento específico, quando necessário, vai ser utilizado a favor da clínica, que é onde se coloca que todo aluno que chega numa formação em psicanálise, ele já traz a bagagem. Então, o Instituto, ele respeita a formação e ele respeita essa bagagem, né? De trazer esses conhecimentos, de trazer essa experiência, essa cultura, essa vivência e como, então, direcionar de uma forma ética, de uma forma equilibrada, esses conhecimentos. E o desafio, e aí segue um convite, segue um desafio, justamente, seja no doutorado, seja a possibilidade de seguir os teus estudos, é conciliar o poder das emoções. Não com o teor de uma meditação científica, de uma meditação vinda lá, de uma formação do monge, mas sim, do que eu posso extrair, do que eu posso extrair dos benefícios que se ganha em um, digamos, uma calmaria dessa mente, como foi demonstrado no pote da calma, no pote da paz, o que eu posso extrair como recursos para esse fortalecimento das emoções para enfrentar o estresse, para enfrentar a cirurgia, para enfrentar situações de doença. Então, algo muito baseado também na clínica, com uma linguagem adaptada, uma linguagem psicanalítica, com autores, inclusive, da psicosomática.